Hum, dízimo! Ofertinha, ofertinha! Abraão é o brabo! Abraão é o brabo! Obrigado pela oferta! Doação, doação! Irmãos, vocês já viram aí esse negócio de live de NPC? Onde o pessoal fica agindo feito um retardado? E fica um bando de abobado fazendo doação? Hum, esmola, esmola! Na realidade, o cara que fica fazendo aquelas mongolzices ali, ele é um gênio. Retardado é quem doa, amém? É como diz a Bíblia, nos finais dos tempos, eita glória, a imbecilidade se multiplicará. Pronômios, capítulo 14, versículo 56,4. Esquece esse negócio de guerras e rumores de guerra. O maior sinal de que o mundo está acabando é a multiplicação da imbecilidade. Obrigado pela rosa! Atchim! Toma no demanto, rabassubi andecova! Imagine se você voltasse no tempo e mostrasse uma live de NPC para alguém da Idade Média. Você ia ser jogado na fogueira, irmão. Mas não é porque eles iam achar que o celular é bruxaria, não. É para evitar o fracasso da humanidade. Que a humanidade entrasse numa Idade das Trevas. Que é o que está acontecendo agora. Vai falando, papai! Em pensar que essas molecadas das lives de NPC é que vão ser os futuros médicos, engenheiros, arquitetos, promotores, juízes. A gente está perdido, irmão. O cara que vai te operar é o cara que fica mandando presentinho para essas lives de NPC. Hum, milho! Café! Hum, café! Você quer ser operado por um psicopata? Hum, intestino! E corta logo o teu apêndice fora? Sendo que você foi operar a perna? Aramaná sábia, rocalabaxoca! Live de NPC é para quem é carente, psicopata, sequelado, mas está com dinheiro sobrando. Enquanto você fica aí distraído com as lives de NPC, tem bandido roubando o seu carro. E o que é pior, você não contratou o rastreamento da Doutor Monitora. Aí, o que o bandido faz? Hum, obrigado pela HB20! Você é o brabo, é o brabo! Por isso, clique no link da descrição, assine o seu rastreamento, vai sair mais barato do que ficar doando dinheiro nessas lives para esses pessoal estranho de NPC ficar fazendo movimento repetitivo, não é não, irmão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma versão exclusiva com esse mesmo tema para membros do meu canal. É! Se você for Nutella, não assina, não. Porque esses vídeos que eu coloco para membro dizimista são vídeos exclusivos! vídeos que contêm palavrão, humor pesado! Amém? Lá é só para membro raiz! É! Então assine o canal, que eu vou fazer assim para você. Obrigado pela propina! Você é o brabo! 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 É o brabo!